Eita, gente! Pensa! O que foi, Luciano? Mensagem Motivacional, que é programa da Ana Maria Braga agora, é? Você gostou? Então segura essa, Luciana. A vida é que nem uma viagem, só que algumas pessoas escolhem ser a mala. Ih, já vi que tá nervosinho. É a mala, é a mala aí. Eu vi, claro que eu vi. Pera, pera só um pouco, um pouco. Meu, que que é isso? Eu nunca mais falo que conheço você. Outro dia foi o cara da cobrança aí em cima de mim. Agora foi esse vizinho bravo. Eu quase vi a morte. Tio, o problema é a morte e ver o senhor. Ela te leva, tio. O senhor já tá passando da hora. Ô, Zola! Brinca, você já viu o tamanho dele? Não é de brincadeira, não. Rodolfo! Um café! Ih, pai, a mamãe também parece que não tá com a brincadeira, não, né? Ela gosta de café extra forte. Pena que o marido é extra fraco. É. Como é que é, Rodolfo? Tá mais bálido que educa! Ah, América, eu vou ter que desligar. Depois você me conta a fofoca, viu? Porque o vizinho me disse que não consegue dormir com o barulho da obra. Depois você me conta o final. Mas não tô entendendo por que ele não consegue dormir. O pedreiro aqui, o Regis, né, só chega na hora do almoço e não atrapalha o sono de ninguém, né? E aí, americão, você também não toma banho de inseticida, mas vive no veneno, né, Trutá? Hoje eu madruguei, irmão. Vim virado. É mesmo, é. Vim virado na cachaça, né? Porque tu tá falando daí, eu tô sentindo o bafo aqui, irmão. É, e justo no dia que dá rum com o vizinho, ele chega cedinho. Ô, Regis, faz o seguinte. Vai descansar, se cura dessa ressaca aí, porque tá enchendo o saco, tá bom? É, você tá de brincadeira, né, Trutá? O bagulho, então, é manter o barato da cachaça, irmão. Porque com o preço que tava a vodka no rolê, não vale a pena, não. Espero que o vizinho também tenha saído cedo pra trabalhar. Pai, eu quase esqueci de perguntar o que nós temos pro café. Miolo de pão pra colocar nos ouvidos. Que isso? Eu adorei a ideia, pai! Filha, para. Você sabe que não pode brincar com comida, né? Bom dia, família! Bom dia, candada! Nem adianta falar comigo que eu não tô ouvindo nada. É, isso aqui eu não durmo. É mesmo, é? Já tentou usar miolo de pão, tio? Que miolo de pão, Michele? Se ele usa miolo de pão, ele come, né? É. Atenção, Cris. Você aceita trocar o seu ar-condicionado por um café bem ralo? Sim! Cris, Cris! Cris, você aceita tomar porrada do vizinho no meu lugar? Sim! Cris, você sabe qual é o animal que não tem orelha? Não! Cris, é a foca. Então foca em mim que tu tá mais pra Leão Marinho, tá bom, Cris? Ó a gordofobia! Ei, ei, ei! Que gordofobia? Gordofobia! Gordofobia! Ai, família! Estão indo! Vocês ouviram? Nossa, que que é isso? Caramba! A primeira foi bobinha, hein? A próxima vai ser coquetel molotof! Eu acredito que você não faça isso, não! Molotof foi os drinks que eu tomei ontem, irmão. Pai tá off até agora. Ô Regis, ô Regis! Fica aqui, ô ô ô ô! Pô, tu não tá vendo que tá acontecendo um negócio que a gente não esperava que ia acontecer, cara? Dá um refresco pra nós aí! Ah, papai, se você quiser refresco, pode beber seu café, ele tá tão aguado! Xiii, filha, fica quietinha, não dá opinião, ainda mais nessa hora! Pelo amor de Deus, filha! Eu já tô de saco cheio dessa obra aqui, gente! A obra é necessária pra preservar o meu patrimônio, né Regis? É bom preservar mesmo que teu patrimônio já tá mais que tombado, tá? Olha aqui, Américo, eu não vou ficar gastando minha saliva pra conversar com você não, que eu tenho mais o que fazer, tá? Eu vou gastar minha saliva pra degustar a minha geleia... É, caríssimo! Diabora selvagem! Vai que tua geleiazinha já tá bem no finalzinho! Que isso? Não tem problema, porque eu tenho uma fechadinha inteirinha! Aliás, eu vou aproveitar que a família toda tá reunida pra avisar A única pessoa que pode meter a colher na minha geleia é Regis! Mais ninguém! Principalmente vocês dois, tá? É, o encostado e o agregado! Isso aqui é coisa fina, tá? Então tinha que ser proibida pra gente grossa que nem você! Falando de mim de novo, Américo, eu escutei! Tá bom? Gordofobia de novo! Gente, pelo amor de Deus, vambora! Vambora que nem acho que eu tô atrasada, gente! Esquece do meu exame, o resultado do meu exame de usado, hein? Guilha, pode deixar, eu trago mais tarde, viu? Américo, vai, Guilha, passa, olha aqui! Você passa o esperador de pó nessa casa, limpa os quartos, estende a roupa, agora eu tenho que ir, tá? Tá bom! Beijo, Guilhinho! Espera! Américo, você faça a mil favor de resolver esse imbrólico, esse voodoo desse vizinho, tá? Eu não quero sombras no meu caminho, eu quero claridade no meu horizonte! Bebe água sanitária, que fica clarinho!